Olá amigo internauta do Jornal de Pomerode da TV JP, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o pré-candidato a deputado estadual Jean Kuhlman que vai concorrer pela quarta vez a o cargo. O deputado vai conversar um pouco mais sobre a sua história política e o seu plano de governo. Deputado, conta mais um pouquinho da sua história, você já foi vereador pela cidade de Blumenau e está a três mandatos como deputado estadual. Bom, primeiro cumprimentar você Rafael, todos os amigos daqui da TV do Jornal de Pomerode, uma alegria estar aqui. Eu já tive a oportunidade de ser vereador no município de Blumenau por duas vezes, até em uma das eleições acabei sendo o vereador mais votado da história de Santa Catarina. E já venho representando a nossa região na Assembleia Legislativa há três mandatos, ou seja, trabalhando em prol da região. Muitas conquistas que houveram aqui na região foi através do trabalho, da cobrança no governo do estado, porque o papel do deputado estadual é buscar muitas vezes o recurso que a gente paga de imposto, trazer de volta, não só apenas fazer leis ou fiscalizar, mas também garantir que aquilo que o cidadão paga de imposto volte para a região para que a prefeitura ou que o estado faça uma ação concreta para melhorar a qualidade de vida das pessoas na região. E o deputado está há três mandatos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O que te motivou a concorrer mais uma vez e ao quarto mandato? Bom, primeiro o que me motiva é querer ajudar as pessoas, é trabalhar para a comunidade, é garantir que esse recurso que a gente paga de imposto volte, é não só apenas trabalhar pela recuperação de uma rodovia, mas garantir que os nossos impostos sejam aplicados na saúde, na educação. O Hospital de Pomerode, por exemplo, recebeu recursos, mas ainda precisa de mais investimentos para melhorar a saúde. A Prefeitura de Pomerode, as prefeituras da região precisam de apoio do governo do estado para fazer obras importantes. E além disso, nós temos aqui uma situação que é muito delicada e que é um compromisso. Até o próprio ex-governador Raimundo Colombo tinha falado do Fundam, que se o Fundam saísse ele colocaria essa obra no Fundam, que é a revitalização da rodovia que faz a ligação de Pomerode com Jaraguá do Sul. Então são esses desafios que eu quero cobrar do governo do estado para a nossa região, é que me fizeram motivar novamente a ser pré-candidato a deputado estadual e colocar o meu nome à disposição do PSD. E no seu plano de governo você defende a prevenção das cheias, a importância da defesa civil, busca defender e cobrar, já que esse é o papel do deputado estadual, e também bate muito na tecla da BR-470, sempre lutando por recursos, buscando e cobrando o poder executivo para realizar essas obras, para melhorar a BR-470, que é uma rodovia muito usada pelos catarinenses, mas também com um grande número de mortes, esse ano já foram 62. É verdade, não é só a questão da saúde, da educação, da segurança pública, mas também, Rafael, a questão de prevenção de cheias, desastres naturais. Eu trabalhei muito, por exemplo, pela questão da elevação, do alteamento da barragem de Itaió, de Ituporanga, para a recuperação da barragem de José Boatê. Entendo que na nossa região aqui precisam haver ações de defesa civil, então eu entendo muito isso, eu acho, sabe, defesa civil é algo muito importante, eu trabalhei muito para isso em todo momento, e acredito que a gente tem que continuar nesse sentido. E a própria BR-470 não cabe a deputada estadual, mas eu acredito que tanto o deputado estadual, os deputados federais, os senadores que forem eleitos aqui, devem trabalhar muito e cobrar do governo federal. Essa é uma dívida que Brasília tem conosco, e eu quero cobrar isso também, ajudar os deputados federais que forem eleitos no próximo pleito, a cobrar essa questão, porque não é, além de tudo, a garantia de vidas, você preservar as vidas, mas também permitir com que novas empresas venham para a região, que possa haver geração de emprego, desenvolvimento econômico. Então essas são as bandeiras que eu defendo, e eu quero muito poder continuar esse trabalho, porque eu sei que tem muito, muito ainda para ser feito, para melhorar a nossa região e a vida das pessoas. E além das eleições para deputado federal, estadual e senador, também teremos para presidente e governador. Para quem que você vai demonstrar o teu apoio para presidente e governador de Santa Catarina? Olha, eu ainda quero avaliar bem os candidatos a presidente. A gente ouve muitas propostas, ouve muitas pessoas falarem, mas eu ainda assim como você que está me assistindo, me acompanhando, eu quero entender melhor quem são os candidatos e avaliar as propostas deles. No caso de governador, nós agora passamos pelo prazo das convenções, e o PSD homologou o nome de Gelson Merizio como candidato a governador, com a felicidade de ter o Kleinobing aqui da nossa região como candidato a vice-governador, de ter o próprio Raimundo Colombo e o Amin como candidatos ao Senado, foram esses os nomes que foram aprovados na convenção, e é um time que eu tenho certeza que vai poder cuidar muito bem do Vale Itajaí e da nossa região. Eu fico muito feliz que em todas as candidaturas de peso este ano, tenha um representante do Vale Itajaí. O Vale Itajaí efetivamente vai fazer a diferença nessa eleição, a nossa região vai fazer a diferença e a eleição de governador do Estado passa por aqui. Por isso é importante que a gente possa analisar bem as propostas e escolher alguém que represente, que ajude a nossa região, porque nós precisamos muito cobrar do governo do Estado e do governo federal aquilo que é nosso por direito. E é esse o meu trabalho enquanto deputado estadual e como pré-candidato agora. Beleza, então, ao pré-candidato a deputado estadual, Jean Kuma, agradeço pela entrevista e sucesso na tua caminhada. Obrigado a você, Rafael. Um abraço a todos os amigos aí do Jornal de Pomerode, a todos que acompanham aqui pelas redes sociais. Um abraço, pessoal. Nós ficamos por aqui com mais uma entrevista aqui na TVJP. Informação ao seu alcance. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti